E aí galera, tudo beleza, tudo tranquilo, bem-vindos de volta ao Seven Days. Hoje nós vamos lidar com um dos problemas mais delicados do A-18, porque a gente ganhou uma bela arma no A-18, que é a nossa arma do Rambo, mas aí não vai fazer barulho se não tiver munição. Ela gasta muita munição, gente. E como vocês viram, pra minerar, fazer pólvora, tá muito fácil. Tá fácil de achar o nitrato, tá fácil de achar o chumbo pra fazer a pólvora, né? Um por um, beleza, tá tranquilo. O problema tá na cápsula amarela, que pra você fazer a munição você precisa do bullet casting. Aqui que tá o problema. Primeiro, eu nem vou mostrar pra ir nos carros, tá gente? Porque se você pegar, pega a sua Ranch, aí vai testando, né? Você tava pegando a capicareta, agora não tá? Pega a sua Ranch, vai num carro, desmonte 10 carros. Não sei se você pega 5 radiador em 10 carros. Talvez pegue. Um vai dizer, ah, eu peguei de 6, eu peguei de... Não importa, nem que pegasse 20 era pouco. Nem que pegasse 20 em 10 era pouco. Mas você não vai... Você vai pegar uma média de 5. Gente, não vai funcionar pra quantidade de munição que você quer gastar. Então nós precisamos dar um jeito de fazer munição, de fazer... O... 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 É a melhor opção, vocês podem ter 70. Tá, aqui, vamos tirar esse chumbo daqui, ó. Tá? Eu tô com 4 mil moedas aqui, certo? Vamos ver aqui, ó. O... Bullet Casting, vamos ver quantos... É preciso 2. Pra fazer 1 Bullet Casting, é preciso 2 Brass. Ok? Então, nós vamos colocar 2 Brass aqui dentro, certo? Eu acredito que agora a gente consiga fazer um Bullet Casting. Com 2 moedas. Então, um cálculo simples aqui é... Que essas 4 mil moedas que eu não consigo comprar absolutamente nada no trader... Eu consiga fazer... 2 mil balas. Ou não? Faço a metade? 4.600, vai dar pra fazer 2.300 também. 2.301. Com 4 mil, eu consigo fazer 2.300 balas com isso aqui. 2.300 balas, vocês vão te convir que já é um número aceitável. Do que tu andar com 50, 80 balas com 4 mil moedas, gente. Então, nós precisamos dar um jeito em dinheiro. Agora, quando você pega os itens pra você vender no trader... Que você clica em cima desse item aqui... Você vê que ele custa 450. Você já pensa... Opa! Eu posso fazer 225 munição com isso aqui. Por quê? Porque só o que te impede é o cartucho amarelo. Você vai pegar a moeda, você vai derreter ela e você vai ter 225 balas. Já é mais... Aqui, ó. É quase as balas que eu tenho aqui. Com um coisinho desse aqui, ó. Uma soquerinha desse aqui que a gente achou esses dias. Mas o cara... Ah! Mas o cara não leva as coisas pro trader porque o cara só ganha dinheiro. Aí passa no trader e não tem munição. Fica comprando cartucho amarelo. Agora, dá pra queimar. Então, nós já vamos queimar esses aqui. E quando nós voltar aqui em casa... Nós vamos ter 2 mil munição pra fazer. Porque a pólvora eu tenho. Tá fácil. Então, vamos deixar queimando já moeda na nossa forja. E ela queima rapidão. Olha aqui, ó. Eu já tô com 20 balas ali. Bem facinho de fazer. Ok. Muito bem. Nós vamos vender essas coisas no trader. Claro. Nós vamos lá fazer a negociação, né? Tá? Só que a gente vai fazer outras coisas primeiro. Por que que a gente fez o Steel ontem, gente? Esse negócio do Steel. Porque nós queremos Forged Steel. Por que que nós queremos Forged Steel? Porque nós queremos fazer itens para vender no trader. Os dois itens que pode ser que tenha outros, gente, tá? Mas itens que eu conheço agora... Onde é que eu botei meu material pra fazer? Deixa eu ver se eu tô com eles na mão. Não, gente. Eu tinha pegado o guardei. Deixa eu pegar de volta, né? Bom, primeiro... Vamos fazer um negócio aqui, ó. Gente, pra fazer todos os itens, vai ter um calcanhar de Aquiles. Que é a mola. Certo? Então, nós vamos pegar isso aqui. E vamos fazer a mola. Então, o nome da mola é Spring, né? Opa. Tá. Vamos fazer a mola. A mola se faz com Forged Steel e com o Qual. Por isso que ontem eu tava querendo fazer... Vamos fazer tudo isso aqui, ó. Ele rende pouco. Te falei que o calcanhar de Aquiles é aqui, ó. Tá? Mas tudo bem. Nós estamos fazendo 80 molas. Certo? Ah, troquei com os 40 coisas aqui. Eu até guardei o material aqui. Tá. Primeiro, deixa eu pegar o material aqui, gente. Muito bem. Vamos à construção dos itens. Será que aqui... Acho que vou ter que parar esse troço aqui. Que eu peguei umas molinhas lá dentro. Depois eu deixo fazendo. É que eu queria fazer ontem, eu queria fazer hoje. Senão, nós não vamos conseguir fazer o que a gente quer aqui. Primeiro, gente. A gente vai construir dois itens. Primeiro. O que mais dá dinheiro no trader é a ponte, gente, tá? Então, vocês vão ter que fazer a bridge. Reforçada e drive bridge. B-R-I. E tá liberada. Eu não sei onde é que libera ela, gente. Eu acho que ela já vem liberada. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui. Não, nem tem. Eu acho que ela é liberada mesmo. Vamos graftar uma. Aqui, ó, gente. Ela vai, ó. 20 molas, né? E vai 30 partes mecânicas. Nós vamos ver onde é que pega esse material mais fácil. As molas vocês já viram. Claro que a mola também pega em outros lugares. Nós também vamos ver agora. Pra pegar a mola e parte mecânica. Porque o forjé de iron, né? Você vai ter que queimar o ferro. Você pega no chão. A madeira também não precisa de explicação. Bom, vamos fazer uma ponte, tá? E vocês vão ter que ter a save, gente. Que é essa mesinha aqui. Pra vocês fazerem. Aqui em size, gente. Que é a cama grande, tá? Ah, ela precisa de mais 10 molas aqui. Tem umas 200 molas lá. Por que eu não peguei? Deixa eu lá pegar. É que eu não quero ficar com material demais na mão. A gente vai sair daqui um pouco, entendeu? Aqui tem 3 molas ainda. Tá, tudo bem. Ah, eu não quero ficar com esse material normal agora. Tá, aqui nós estamos fazendo a ponte, né? E aqui nós vamos fazer a nossa cama. Vamos grafitar ela também. Aqui vai 2 minutos. Quanto é que falta pra fazer a ponte? Falta, nossa, 20 minutos. Essa ponte aqui vai me atorar no meio. Mas tudo bem. Vamos esperar ficar prontos esses dois materiais aqui. Que a gente vai sair daqui. Nós vamos pegar o material aí. Vamos vender isso aqui no outro. E vamos ver quantos cartuchos a gente vai conseguir fazer. Tá, gente. Eu fiz uma cama. Uma cama. Uma ponte, desculpa, né? Você tem que botar em cima da ponte. Você tem que ver quantas balas você vai fazer. Você vai ganhar 5.700. Eu vou conseguir fazer 2.500 balas. Ah, 2.500 balas. É bastante bala, gente. Porque ela vai me dar 5.700 moedas. Ela vai me dar mais de 2.500 munição. Que eu vou conseguir fazer. Porque o meu problema tá sempre no metal amarelo. Então, uma ponte que você faz 2.500 balas. Dá pra você passar quase uma lua de sangue, cara. Mas eu não pretendo passar uma lua de sangue com 2.500 balas. Eu quero passar uma lua de sangue com 20.000 munição na mão. Eu quero passar com 20.000. Então, eu vou ter que fazer bem mais que isso. Ok. Muito bem. Tá pronta a nossa cama? Aqui, ó. Você vai fazer uma cama, né? Uma cama não é muito, gente. Mas é o que dá mais ou menos dinheirinho. 5.500 e 46. Só que assim, ó. A cama, né? Size. A cama, ela tem um... A cama não precisa, né? De partes mecânicas, gente. Ó. Ela só vai a mola. E a mola é só ferro. É só você pegar ferro. De coton. É meio chato de pegar o coton. Mas você pode plantar o coton pra fazer cama. De outra. Agora, no trader, são tudo detalhes, tá? No trader, você pode vender, se eu não me engano... Ah, eu não sei se você pode vender 3 ponte ou é 500 ponte. Eu tô achando que a ponte, ela não acumula. A cama, você pode vender 3 packs de 500. Claro que tu não vai conseguir fazer tanto, né? Mas você pode vender mais no trader. Às vezes, lá no trader, tu vai vender uma ponte e 2 ponte, 3 ponte. E tu vai ter que esperar restartar o trader pra tu poder vender mais 3 ponte pra ele ter que comprar 3. Mas já vai tá valendo, né? A cama, você pode vender mais. É um item que você pode vender mais e não precisa... Partes mecânicas, que é meio chato. Então, é uma coisa que também vale a pena. Se tiver outra coisa melhor aí pra vender, vocês falem. Mas eu acho que não. Muito bem. Só que não adianta você ir lá querer vender isso aqui. Vamos mexer no nosso barter, gente, tá? Tá? Vamos olhar primeiro aqui, tá? Vamos anotar o valor da ponte, ó. Pra nós não se perder. Porque nós temos que mexer no nosso... No nosso barter, tá? Aqui, ó. 5.796. Né? E a cama... 546. Sem contar os outros itens aqui em cima, que esse aqui tá 450. Vamos anotar esse aqui 450, tá? Beleza. Agora, vamos mexer no nosso barter. Eu quero botar mais ponto. Eu vou botar pelo menos mais um. Eu já tinha um ponto. Esse aqui tem que tá level 7, ó. Eu não sei se eu vou conseguir subir aqui, ó. Não vou conseguir subir, ó. O intelecto tem que tá level 7, ó. Intelecto. 5. 6. 7. Vamos subir mais um ponto em barter. Porque eu quero... Se eu botar todos os meus pontos em barter, eu não tenho mais agora pra botar. Ok. Mas já deu uma mudada, gente. Quer ver? Quanto que tava isso aqui? 5.796, né? 6.626. Porque eu quero negociar. Eu... Porque não tem condição de fazer o cartucho amarelo, gente. Toda... Todas as séries que a gente joga, a gente acha uma maneira de ganhar dinheiro e acha uma maneira de fazer o cartucho amarelo. Antes nunca foi possível derreter moeda porque não era possível. Agora é. É outra linha. É outra coisa que nós estamos fazendo. Beleza? E a nossa caminha aqui ficou 624. Um aumento significativo. Esse aqui tava 450. Foi pra 514. Ah, não é muito aí. Mas quase me aumentou. 50 cartuchos. Só nesses coisinhas aqui. Bom. Vamos ir lá no trader. Vamos vender isso. Vocês gostaram do negócio da moeda, gente? Viram como é que faz as molas? E agora nós vamos ver onde é que pode pegar mais ou menos esses itens, tá? Primeiro, gente. Mola. Quando vocês virem uma cama daquelas king size ou aquelas camas, desmontem. Aquilo lá dá bastante mola, tá? Agora nós vamos lidar com as partes mecânicas. Pra não precisar ficar só nos carros, gente. Entendeu? Ó. Olha ali, ó. Uma parte mecânica, né? Carrinho de supermercado. Da parte mecânica. Ó. Já peguei duas. Parte mecânica aqui. Molezinha. Perto de casa, tá? Tem também essas máquinas. Acho que deve dar também. Deixa eu ver. Ó. Parte mecânica também. Ó. Parte elétrica. Então, pra vocês terem mais opção de pegar partes mecânicas, gente. Tem que ser só nos... Só nos carros, né? Pegamos em carrinho de supermercado. Deixa eu ver essas geladeiras, essas coisas. Tudo aqui fora. Acho que deve dar tudo. Ar-condicionado. Ó. Tudo tem aqui, ó. Deixa eu ver se o ar-condicionado vai me dar partes mecânicas. Tá dando partes mecânicas também, ó. Porque vocês vão precisar de bastante. Me deu até um radiador, ó. Não sabia que o ar-condicionado tava dando radiador. Mas tudo bem. Tá de boa. Ó. Geladeira. Partes mecânicas. Então vocês desmontem toda a casa quando vocês pegarem uma casa. Pra vocês poderem pegar essas partes mecânicas, ó. Então esse aqui não deu nada, né? Mas eu caí no supermercado. É uma boa, gente. É bem fácil pegar no carinho do supermercado. Ele abre rápido, ó. Nossa, tá super hot. Por que eu tô sem minha roupa? Será? Não. Eu vou ter que dar um jeito. Nossa, eu ainda não dei um jeito numa camisa pra mim. Então, simplesmente num lugarzinho desse aqui que vocês forem, ó. Com esses ar-condicionado, limpem todos os ar-condicionados, hein. Tá? E limpem as camas também pra vocês poderem pegar a mola. Porque nós não estamos pegando mola aqui que vocês estão vendo, ó. Nossa, eu preciso dar um jeito nessa minha temperatura aqui. Ah, precisava botar um ponto insuleito, ó. Eu não botei um ponto insuleito ainda, gente. Por isso que eu tô sofrendo. Eu tô no deserto. Peguei 14 partes mecânicas. Só nesse instantinho aqui que eu fiz algumas coisinhas. Então, por isso que às vezes você vê o Chaka, outros caras, sempre com a wrench na mão. Aonde ele vai, ele vai desmontando, gente. Pra poder pegar as partes mecânicas e partes elétricas. Pra poder fazer ponte, pra poder fazer cama, pra poder vender. Vamos ver se a gente acha uma... Ele achou um prédio grande, daquele que tinha bastante cama aqui. Não vai ter, né. Olha lá no fundo, acho que tem um, ó. Porque qualquer caça aqui que você vai invadir, vai sair feral correndo atrás de ti. Tu tem que ter a M60 pra encher a cara dele de tiro. E nós usamos de bala pra isso. Hoje, esse videozinho é pra nos dar uma folga aí de como a gente conseguir muita munição, gente. Ferro, não precisa falar ali, ó. Ferro, olha o cheio. Tá tudo exposto agora. Não precisa ficar perdendo muito tempo como é que faz combustível. Mas a gente precisa perder tempo como é que faz o braço. Até o braço faz com moeda. Só que assim, e a moeda? Tu tira da onda e tem que vender. Então nós temos que ter itens pra vender, né. Que é a ponte e a cama. Olha o que vocês viram ali, né. Eu só quero mostrar pra vocês a cama aqui. Vamos ver se vai ter cama aqui. Tá vendo que vai ter muito zumbi aqui. Esse aqui é um prédio de missão, gente, também, tá? Olha aqui, gente. Por que que nós fizemos de bala? Vocês viram o absurdo de zumbi? Em qualquer lugarzinho que tu vai assim, é minado de zumbi, cara. Não é um, dois, é dez, vinte. Feral tudo correndo. Ninguém tem coragem de entrar mais nos lugares de tanto zumbi que tem, gente. Eu queria era uma cama. Aqui, ó. Achei uma cama, tá? Vamos ver quantas vai dar mola. Ó, uma mola, duas molas, três molas. Seis molas me deu, gente, uma cama. Seis molas é bastante, hein. Essa aqui. Ai. Você não consegue ter sem ar. Ah, sai da minha cadeira, velho. Essas cadeiras aqui também dão, ó, gente, ó. Dão partes mecânicas, tá? Ah, o cara sentou na minha cadeira. Sai daqui, tia. Não tem zumbi no armário? Não. Bom. Geladeira, essas coisas, aí você sabe que dá também. Mas é importante, quando vocês veem a cama, então... Destruam a cama. Sofá não deve dar, né? Ó o sofá da Clutch. Ok. Então vocês viram que a cama pode dar as molas pra vocês, pra você não precisar ficar gastando muito ferro. Mas o ferro é uma coisa que você consegue pegar. Vamos lá pro trader agora. Vamos vender isso aqui. Vamos transformar essas coisas que a gente pegou hoje em dinheiro, gente. Pra ver quantas moedas a gente vai fazer com essa brincadeira de uma ponte e uma cama. Agora vão ser mordidos por milhares... Milhares de urubus até chegar no nosso trader lá. Ah, acho que não é nessa rua aqui, não. É na outra. Eu tô louco pra fazer mais munição, gente. Tem que dar um jeito de trocar essa moto, essa ronca e fuça aqui. Tá terrível também. Mas por enquanto ela não é prioridade, tá dando pra nós se deslocar no nosso apocalipse pra lá e pra cá, trazer nossas coisinhas, né? Se eu não tivesse conseguido a M60 num vídeo anterior aí, dois vídeos, acho que três vídeos anteriores, eu ia deixar pra trazer esse negócio da munição mais pra frente, tá? Mas como a gente já tinha o negócio do Crucible, né? Estudado. Não sei onde é que eu peguei o negócio do Crucible. Se não ia faltar ponto. Ali a gente não ia conseguir fazer. Eu não lembro onde é que foi que eu peguei esse livro do Crucible, né? E aí, Toto, tudo bem? Não é aqueles cachorros que não, eles são educadinhos, sabe? Ele vê uma moto e ele não vai atrás, né? Eu tô querendo muito usar esse martelo aqui, mas tô quase não gostando dele. É, ele economiza... E essa arma aqui, ela é boa, gente. Ela tem uma pontaria... Oi, tava sentindo a sua falta. Ela tem uma pontaria violenta, ó, gente, ó. Olha aí, ó. Três tirinhos, gente. Nós também vamos ter que fazer bastante coquetel molotope. A gente vai falar sobre esperta lua de sangue, tá? Muito bem. Vamos aqui, não tem... Eu nem tô muito... Nós vamos fazer as missões do Trader tudo, entendeu, gente? Por causa dos... Por causa dos medkits, essas coisas assim. Até vou pegar um trabalho já aqui, ó. Olha, eu tenho burriete 700... Duas burriete, cara. Agora eu tenho que fazer as burriete. Vou fazer elas depois, tá, gente? Em off. Mas isso aqui me dá... Me dá medkits, tá? Tá, nós não temos nenhuma moeda aqui que eu vou ter que queimar tudo, né? Primeiro, então... Vamos vender aqui, ó. Seis mil. Vamos vender a nossa cama. Vamos vender as coisas que a gente trouxe outro dia, que eu pegou os arcos, essas porcaria, tudo aqui, né? Esse porrete que eu não quero. Esse mastelão também, né? Porque aqui eu vendo, se eu fosse lá... Ai, ele devia ter dado um reparo nele, ele vale muito mais. Gente, se você tiver atestimento sobrando, tá? Atestimento simples. Às vezes coisas simples assim. Por exemplo, o preço dele... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Só falando de negociação, tá? Vamos ver se vai dar certo o que o menino me falou aqui. Tá, vou tirar esse aqui. Modifique, né? Vou tirar esse aqui aqui de dentro, né? Vamos pegar esse nosso machado que não é grande coisa. Vamos dar um repar nele, tá? Um. Mas, claro, isso aqui é bom. Mas às vezes você tem vários, entendeu? Tá? Ó, agora... O meu machado... Vamos ver, de repente pode dar errado o que eu tô falando. 161. Esse aqui pra vender é 51, tá? Então vai dar 200 e pouco, né? Vamos pegar... Dá um modifique. Vamos botar ele dentro. Tá? Ele foi pra 253. Vocês viram que aumentou bastante? Aumentou mais do que se o ateste estivesse fora? Ó. Ó, 253. Tá vendo? Porque eu botei o ateste dentro do machado. Então, isso aí também pode... É tudo técnicazinha pra ganhar dinheiro, gente. Porque isso aqui, ó. 50, né? E o machado... 161. Vai dar... Vai dar 211 aqui com 50, né? 211. Com mais 51. 272, é isso? Deu o mesmo preço? Então não adiantou. Não. Deixa eu ver. É que a pessoa tinha me falado, gente, que botando os atestes eu tava testando agora aqui. Mas eu acho que dá o mesmo preço, ó. 253, ó. Ok. Então não tá valendo muito botar os atestes dentro e perder esse tempo. A pessoa disse que botando os atestes dentro dava muito mais valor. Mas tanto faz tu vender o ateste fora, o dentro ele vai dar o mesmo valor. Achei que ele engrandecia muito o preço da... De repente tem que ver com a tinta, gente. De repente a tinta é barata. Tô colocando uma tinta dentro, às vezes. Talvez tenha sido disso que ele falou. Vocês têm que testar, ok? Pegar aquelas tintas baratas e o cara joga a tinta fora. Põe uma tinta dentro do... Do coisa e vê quanto é que vale. Às vezes aumenta 50, 100, sei lá. Ok. Talvez seja isso que ele tenha falado, tá? Do... Do... Do negócio mais barato. Tá, não tem mais nada pra vender. Ah, não. Isso aqui também eu quero vender. O Iron Helmet. Tá. 512. Vamos reparar ele pra ver quanto é que ele vai o preço, tá? Repar. Sempre funcionou. Reparar, tá? 512, né? Ó, 960. Aumentou quase o dobro do preço. Então, com certeza, tem que reparar o item pra vender, gente. Ó, ó esse aqui, ó. 471, né? Ó, reparar. Repar. 471, ó. 596. Dá uma diferença significativa. Então, sempre reparar os troços antes de você vender, ó. Essa dica aí vocês já sabiam, mas não custa dar mais um reforcinho nela. Muito bem. Eu não vendi muita coisa. Eu vendi só uma ponte, tá, gente? Porque eu tava iniciando aqui só pra mostrar pra vocês. Mas, de qualquer forma, aqui, ó. Eu vou ter 5 mil balas. Vocês vão me ver com 5 mil balas na mão. Não sabe da onde. Tá aqui, ó. Dos 11 mil que eu fiz aqui vendendo no trader. Porque aqui tem o casting, gente. Vamos ver se eles têm uns casting aqui pra vender. Só pra vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Vamos comprar um bullet cast, tá? Um bullet cast que custa 16 moedas? Não, não pode mudar 16 moedas. Porque cada duas moedas me dá um bullet cast. O custo é 16? Então, não vale a pena o cara tá comprando, gente. Cuidem com isso. Você vai tá comprando bullet cast. Eu vou comprar um, tá, gente? Só vamos ver se vai sumir 16 daqui, ó. Vamos comprar um. Sumiu 16 moedas, cara. Com 16 moedas... Ah, mas veio 10. Veio 10. Porque com 16 bullet cast que nós íamos fazer só 8 cartuchos aqui. Então, tem um ganho em comprar o bullet cast. Então, o bullet cast vale a pena vocês comprar, ok? Agora, o cartucho pronto, gente. Eu não sei se vale mais a pena nós comprar. Vamos comprar um. Nossa, gente. Porque um custa 17, certo? É quase o mesmo preço do bullet cast. Mas não vai vir 10, né? Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Se dá pra comprar uma moeda. Vamos ver. Tá com 41. 42. É, porque vem só um mesmo, tá? E são 17. 17 moedas. 17 moedas, eu faço 8 cartuchos. E a ponta da bala pra mim é fácil, a pólvora é fácil. Então, a munição em si não vale mais a pena tu comprar. Porque vale mais a pena tu fazer o cartucho e levar pra casa. Já que você vai upar muito comprando pólvora. Desculpa. Você vai upar muito você fazendo pólvora porque você vai minerar. Se você tiver pólvora, arrodo em casa, né? E ponta de bala, que é o chumbo, que tem em qualquer lugar aí, arrodo, é muito fácil tu fazer. O problema era o cartucho amarelo, agora não é mais problema o cartucho amarelo. Então, o teu dinheiro vai servir pra duas coisas no trade. Comprar medicamento e comprar livro, gente. Vocês não podem deixar de comprar os livros, tá? Porque os livros são difíceis de achar, não tem livraria. Então, vocês comprem os livros de vocês também, ó. Oh, better code. Então, quando vocês... Olha aqui, ó. Stalker. Vão gastando nos livros. E vão fazendo moeda. Praticamente só livro. E se você ver alguma coisa de medicamento. O resto você deixa, gente. Não compra, tá? Não tem muita necessidade, tá? Olha aqui, ó. Tudo isso aqui eu não lia, gente, ó. Por que que eu vou ir em livraria? Ó. Peguei... Olha quantos livros eu peguei agora. Claro, eu tô com... Eu fiquei com menos munição. Menos. Eu vou fazer só 3 mil cartuchos. Mas 3 mil cartuchos... Dá pra mim quebrar o galho pra amanhã de manhã, entendeu? Amanhã nós vamos fazer uma missão. Vou levar 3 mil... 3 mil munição na mão. Mas eu quero falar mais uma coisa. Urban... Vamos ver isso aqui, ó. Legs, a nota original... Ah, tá. Essa aqui, ó. Eu não detono a mina quando eu passo em cima, ó. Lands, minas. Não detonam a nota. Então, step on. Ok? Não deton... Quando você passa em cima da mina, você não explode. Boa. Essa aqui. Os clubes aqui não interessam muito pra mim. Eles degradam 20% menos. Ok. Esse aqui, ó. Deer. Que é os viadinhos. Conhecido como Chaquinha. Deer Plenty. Muitos Hunters. 10% moram da margem. Então... 10 da margem nos viados. Volves. Da margem spec. 10% moram da margem em lobos. Isso aqui é do... É do Hunter, né? É do caçador. Esses livros, né? Esse aqui. Automatic Weapons. 10... Então, automática... 10. Que é importante, ó. 10% mais de dano eu vou estar na minha M60, ó. E esse aqui não tem, gente. Esses livros... Esses livros não tem como fabricar, gente. A gente tem que ler. Tem que comprar. Como se tivesse livraria, a gente ia assaltar. Mas eu não vi nenhuma livraria grande por aqui. Nem lá no server, hein, cara. Tá. Esse aqui, ó. Bob. 10% moram da margem à noite. Com o Bob. É a questão do arqueiro esse aqui, tá? O que interessa mais pra nós é aqueles combates urbano. O negócio das armas automáticas. Mas de qualquer forma, a gente vai ver se consegue chegar até o final da série, hein. Lendo aí um... Sei lá. 80, 90% dos livros aqui, ó, né? Ó. Ó. Aqui dá pra ver que tem um, dois aqui. Um, dois, dois, dois. Tá. Pouquinha coisa ainda. A gente leu, tá? Porque quando tu fechar tudo, tu tem um bônus, né? Tipo esse aqui, ó. Esther, né? Quando tu fechar todos os livros, você vai ter um bônus. Que é 20% mais fácil... Mais rápido e 10% mais chances de não quebrar o seu lockpick. Que é o negócio do coffee. Então todos eles, se você completar todos os livros, que são 7 livros, no final você vai ter um bônus. Um bônus de cada livro desse daqui, ok? Opa, desculpa. Dá pra você levar 10 box, 20 box, ou 150 box, esses daqui, com 100 munição cada uma. Aí você só tem o box e você só vai abrindo 3, 4 aqui de munição. Os boxzinhos, sabe? Mas se não me engano, isso aqui você precisa de um livro. Ó. Porque se trata aqui do... Do sniper, ó. Tá vendo, ó. Eu não consegui identificar aqui onde é que é no sniper, gente. Que vai liberar pra tu fazer... Essa munição aqui do box. Você não estudar... Não dá pra estudar. Eu vou ter que achar, né? Então nós vamos ter que ir atrás do livro pra poder fazer o box size armor. Aqui, ó. Realmente eu não consigo fazer ainda e tá trancado pra mim pra fazer, ó. Tá cocadeadinho aqui. Isso aqui vai ser importante pra nós poder carregar mais munição. Bom, não consegui descobrir ali onde é que é pra estudar. Provavelmente é um livro aí que a gente vai ter que achar. Bom, gente, vocês viram hoje aí como resolver esse problema do cartucho. Qualquer coisa, deixem a sua opinião. Fala se vocês têm alguma coisa mais importante pra vender. Que dá mais dinheiro. Mas eu acho que a ponte... E essa cama aí vai suprir a nossa necessidade que a gente tem de pegar cartucho agora pra queimar. Aqui eu vou fazer 3 mil, né? 3 mil já é um número bom. Sendo isso que a gente já leu mais 5 livros hoje. Bom, então é isso, galera. Ah, isso aqui foi mais um videozinho de 7 Days to Die. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!